Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais É o seguinte, uma notícia bem rápida pra vocês, porém muito importante Bolsonaro acaba de confirmar que em 15 dias, em 15 dias, 15 dias Ficará pronto o cartão do Auxílio Brasil Vou falar pra vocês o que foi dito por ele E é o seguinte, ficará pronto em 15 dias, não sabemos quando será enviado Essa foi a fala do próprio Bolsonaro, tá certo? Então é o seguinte, fica até o final, vídeo bem rápido pra vocês, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho de notificações Pois bem pessoal, o senador Flávio Bolsonaro, que é assessor principal da campanha política do atual presidente Jair Bolsonaro Acaba de confirmar em entrevista que o cartão do Auxílio Brasil ficará pronto em 15 dias Ele diz, ele deu um exemplo e disse o seguinte É igual plano de saúde, se você troca o plano de saúde, também troca o cartão Não podemos permanecer com o cartão antigo Até porque temos que destacar os benefícios em relação ao antigo auxílio Que no caso, ele está falando do Bolsa Família Ele destaca aqui, de R$ 75,00, o benefício passou para R$ 400,00 Ele compara o valor do Bolsa Família com o atual valor do Auxílio Brasil Além do mais, ele diz que é importante ter o cartão novo atualizado com o atual benefício Para que todos entendam as vantagens que esse benefício traz para a população Essas foram a fala do senador Flávio Bolsonaro, principal assessor político do presidente Jair Bolsonaro Tá certo pessoal? Então é isso, ele falou em 15 dias deve ficar pronto E aí gera a expectativa Em 15 dias ficará pronto Temos que aguardar para saber em quantos dias ou meses, não sabemos Será enviado para você e diretamente no endereço de vocês Sabemos que o governo quer que a Caixa faça o envio E não mais os correios Porque a Caixa sim tem o endereço e os dados de todos os beneficiários E terá acesso com mais facilidade para o envio desses cartões Então vamos aguardar mais notícias Mas a principal notícia é De acordo com o governo, em 15 dias o cartão ficará pronto Tá certo? E é isso, quem estava perguntando Em 15 dias ficará pronto E aí falta saber Ao decorrer da semana Ao decorrer da semana vamos ter mais notícias Para saber de fato quando será enviado para vocês No endereço de vocês Tá certo pessoal? Então é isso Novidade bem rápida para vocês Porém muito importante Fortaleça o canal com o seu like Se inscreva no canal E deixe o seu comentário abaixo Falando sobre o que você acha do envio desses cartões Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau E aí E aí E aí